O flow, desse jeito, salve Brasil! MC Guimê, tamo junto, eu sou Vai segurando, moleque, e aí Neymar? O até Gringo Sambô, é nóis E ó como que eu vou, hein? O flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, ligou O até Gringo Sambô, tocou Neymar é gol Ô minha pátria amada, idolatra, dá um salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor Mão pro céu igual meu Redentor, agradeço ao nosso Senhor No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, ligou O até Gringo Sambô, tocou Neymar é gol No flow, por onde a gente passa é show Fechou